E alguns deles começam a questionar seus parceiros comerciais durante a guerra. Tá vendo? Eu não te falei que esse Martinelli era um vagabundo? Eu já te disse, o dono de São Paulo é o Matarazzo. Eu posso dizer porque eu trabalho lá. Mas que besteira. Eu trabalho para o Martinelli. E não tem um dia que não recebemos caixa, mas caixa de produto. Um deslumbrado. A população passa a eleger seus preferidos entre os recém-criados nobres. E a competição entre os partidários toma a cidade.